Vida, volta, por favor, na história da pulseira, já que a gente tá falando do fama. Então, eu entrei no fama, eu sou muito devouto de Nossa Senhora Aparecida, e quando eu fui a Aparecida, tem a pulseirinha que você faz três pedidos, né? E aí os meus três pedidos eram... Ah, vou falar mais um, então, vai. Conta. Eu tinha... Quando eu fazia oração pra Deus, pra pedir como eu queria ser, que eu queria... O meu foco era só cantar pagode, eu preciso cantar pagode, eu quero ser famoso, de pagode, não sei o quê. É só isso, só. Só que aí eu tinha um jeito de orar, que era. Eu falava, eu quero que as pessoas me respeitem como músico, como o Péricles, quero que elas ouçam a minha voz, como ouvem a voz do Belo, quero que as pessoas me veem como veem o Alexandre Pires, e quero que as mulheres me desejam como desejam o Rodriguinho. Você fazia isso numa oração na igreja. Eu também queria que elas desejassem assim. Não tinha isso aí, cara. Não tinha essa parada. Você não orou pra exercer. É, faltou oração. E sabe como surgiu isso? Porque eu fui uma vez assistir um filme da Xuxa, que os travessos participavam. Na hora que apareceu esse aqui no cinema, as meninas gritavam no cinema. Eu fui assistir no cinema e aconteceu isso, e eu falei, peraí, essas meninas estão gritando. Eu fui muito louco. Olha isso. Eu falei, essas meninas estão gritando no cinema, imagina quando elas veem esse cara. Aí eu queria, enfim. Mas maravilhoso isso. Eu também queria. E aí eu entrei no Fama, acho que quatro anos depois disso, já estava com a fitinha. Que estava lá ainda. É. E aí, quando eu entrei no Fama, a hora que falou, Tiaguinho, você está na academia. A hora que eu fui agradecer a Deus e agradecer a Nossa Senhora também, eu fui na fitinha. Cadê a fitinha? A fitinha tinha caído. E diz que, né, pra quem acredita, que quando... Quebra, acontece. É porque realiza o pedido. É verdade. Muito louco. E tinha realizado. E tinha realizado. Que louco. Eu amo essa história. Não, deve ser incrível. E eu nunca pedi pra ser artista. Sim. Eu vejo você falando, queria ser pagodeiro, eu queria ser roqueiro, cara. Pois é, fala disso. Eu gostava do Iron Maiden, eu gostava... Eu era louco, assim. Gosta ainda. Gosto até hoje. Mas por que roque? Playboy, estudava escola de playboy. Então, aí... Você quer falar de quem estudou em escola de playboy? Estava só playboyzada lá no roque. A gente não vai começar. A gente não vai começar aquela disputa de quem era mais pobre, né? Eles têm essa disputa. A gente tem a disputa de quem sofreu mais na adolescência. E ele sempre perde quando eu falo que ele foi pra Disney com 12, 13 anos. Nem eu fui pra Disney com 12. 10. Não, fui com... Não, fui com 17. Vocês que estavam em escola particular, Vitor. Para, ele também. É, você também. Mas porque meu pai trabalhava na escola. O meu também. O dele também. Então, a gente... Então, tudo certo. Ou seja, homogêneo. Pelo pouco da entrevista que vocês já viram, vocês estão sentindo que afinidade é um negócio que não falta aqui. A gente precisa saber se as situações batem, se as respostas batem. Pra isso, a gente vai começar o nosso... Coisa afinidade! Meu Deus, gente. Nossa, que desneguiço. Eu já ia imaginando o que você ia fazer porque eu não tô te vendo. Vamos começar. As primeiras perguntas são sobre o Thiago. Yes. Então, Rodrigo, se esforça sobre a vida do seu amiguinho porque a resposta válida é a dele. Porque é ele quem sabe da vida dele. E eu também. Quem sabe de mim sou eu. Ah, mais ou menos. Qual é a coisa mais engraçada que o Thiago fala? Ou um bordão? Coisas do tipo. Pô, mas como é que eu vou saber a coisa que eu acho... Qual é a coisa que você fala aí que ele acha engraçado? Eu não sei. Acho que a gente vai errado. Fala. Vai, Indor. Negro! Estou por ação. Oi? O que isso? Estou por ação. Em piada interessa. Estou por ação. É ótimo, mas eu não achei. Quando o Thiago é mais irritante? Ah, meu Deus. Vamos perder o seu programa. Vamos perder pra cacete com essa aqui, cara. Perdemos, já. Quando o Thiago é mais irritante? Quando ele é mais irritante? Eu tenho uma lista. Estou zoando. Te amo. Você sabe quando você é mais irritante. Putz, vamos errar de novo. Vamos lá. 3, 2, 1. Quando ele bebe? Putz, quase, quase. Vai. Vai, deixa eu ver. Quando eu quero que bebam. Ah, valeu. Valeu, valeu. Pranção. Valeu. Essa noite eu vou ser seu. Ah, meu Deus. Quando ele bebe, ele é chato demais, irmão. É verdade. Porque ele fica querendo que a gente beba. Agora, comigo, ele nunca quer que eu beba, sabia? Ele quer que eu beba e eu não bebo. Aí acaba com a minha vida. E o Thiago, gente, começou uma curiosidade muito bacana. Começou a beber com 24 anos. Pra quem acha que ele é um grande pinguço, eu comecei a beber muito antes dele. Mas ele não começou a beber, né? Ele começou a se embriagar. Essa é a diferença. E aí E aí E aí Obrigado.